O salgadinho do menino é isso. Nossa, detonaram, coitado do salgado. Vocês fizeram uma música, é isso? Não, sim. Vocês fizeram uma música? Sim, eles fizeram. O que que é? O batata ou o porco. Qual é a parte da música? É um batata, você foi um porco, por causa do violão. Um batata, é um porco, um batata. É um porco, um batata na vida. É um porco, um professor. Um batata, é um porco, um batata. Um porco, um porco, um porco, um porco. O porco, um porco. Um porco, um porco. O batata é um porco. Um porco, um porco. Um porco, um porco. Olha lá minha mãe, lá a batata. Olha a batata, minha mãe. Agora eu fiquei sensibilizado. Muito obrigado. Quais são as suas palavras? Poxa vida. É que eu acho que eu sou um porco mesmo. Enquanto a isso, eu vou falar o seguinte para vocês. Olha lá. Ih, vai.